Jogo do ábaco japonês para exercitar a memória. Os alunos aqui são da turma da terceira idade. Então a gente tem uma variedade muito grande de atividades como o ábaco, os exercícios cognitivos, jogos pedagógicos, neuróbicas, que inclusive são atividades muito recomendadas, porque você pode fazer no seu dia a dia. A prevenção do mal de Alzheimer antes que ela dê os primeiros sinais e outras doenças neurodegenerativas pode ser feita com a ajuda da ginástica para o cérebro. Para a prevenção do Alzheimer a gente sempre recomenda que a pessoa, não só para a prevenção do Alzheimer, que a pessoa leve um estilo de vida saudável, então influencia muito se a pessoa tem boa alimentação, se ela faz exercício físico, se ela exercita o cérebro, então todo esse conjunto de coisas. O Alzheimer é uma doença progressiva e ainda sem cura que destrói os neurônios e provoca o acúmulo de uma proteína no cérebro, que afeta a memória recente. O grande problema na verdade é que muitas vezes o paciente começa a não reconhecer familiares, começa a esquecer de coisas habituais e no início da doença isso é muito chocante. Cerca de 10% das pessoas com a idade de mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar algum sintoma dessa enfermidade e são inúmeros os casos que evoluem para a demência. A doença tem quatro fases, uma fase mais inicial e não necessariamente todas as pessoas vão chegar em todas as fases, não é porque você começa sempre com um quadro leve, isso tudo depende de paciente para paciente. Mas realmente o último estágio, que é o 4, ele é bem difícil, porque o paciente já começa a não reconhecer familiar nenhuma, não aceitar ajuda, muitas vezes um quadro de agressividade também associado e às vezes até perde controle, lembrança das funções vitais. A ciência recomenda que deve-se fazer atividades, exercícios que ajudam a reduzir o risco de demência, condição que atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Começou a notar essa perda dessa memória, principalmente a memória recente, é um alerta, não necessariamente será, mas precisa de uma avaliação para se chegar ao diagnóstico do Alzheimer. Dona Geralda, de 66 anos, começou a fazer a ginástica cerebral. Na família dela, há casos de Alzheimer. A busca pela atividade foi para a prevenção e estimular a mente, tem mudado para melhor a rotina de vida da aposentada. Tenho uma mãe que está com mal de Alzheimer e para já como prevenção eu decidi a vir fazer o Supera. Depois que eu iniciei o curso, realmente achei uma melhora em termos de concentração, de raciocínio, de melhoria na convivência com os colegas é ótimo, é um curso bom, bem divertido. A ginástica cerebral foca em exercitar o raciocínio rápido, a memória, evitando que Alzheimer atinja o cérebro. Aqui a gente tem, por exemplo, o abaco, que é uma ferramenta que ajuda a trabalhar muito a questão da atenção, da concentração, da coordenação motora fina. Ele funciona como se fosse uma calculadora. E, como diz uma amiga nossa, uma calculadora não digital. Um outro jogo que nós temos aqui no Supera é esse jogo da pirâmide. Carolina, explica pra gente como é que ele funciona. Então, olha só, vocês estão observando que tem quatro peças e se vocês juntarem elas, é possível de fazer uma pirâmide como essa daqui. Aqui você treina a questão da atenção, do raciocínio lógico, de pensar de uma forma diferente. Às vezes você vai ter que buscar uma outra solução. Vamos ver como é que ele se sai? Vamos lá, então. Carolina, agora a nossa estrutura aqui do Supera, vai passar essa missão pro nosso negrafista, o Jean Rodrigues, que já tá aqui sentadinho, né? Após, pra poder tentar esse desafio. Percebe que a gente, aqui no Supera, a gente não conta qual que é a solução. Deixa que o aluno vá buscar, porque esse processo dele tentar, dele errar, é o que vai fazer com que o cérebro vá trabalhando. É a ginástica cerebral. Depois de alguns minutinhos, o nosso cinegrafista conseguiu montar a pirâmide. Tá certinho, do mesmo jeito que eu montei. Como foi, Jean, o desafio? Foi um desafio mesmo. Não foi fácil, não. Com o método de ensino da instituição, além da memória melhorar consideravelmente, a criatividade e a concentração são exercitadas diretamente. Esse aqui, qual é? Esse daqui é o Supera Balas. Então, pra mostrar que ginástica é para o cérebro, não é só pra trabalhar com a mente, raciocínio, mas também com o corpo. Então, a gente coloca cada pé no desenho e vai se equilibrar de forma a conduzir a bola a chegar aqui no meio. Então, tem que percorrer todo esse caminho, se equilibrando com os pés. Eu até tentei, mas não consegui fazer com que a bola chegasse no local indicado. Mas a experiência nos rendeu boas risadas e o despertar da importância de manter o corpo e mente equilibrados. Os pacientes que fazem os exercícios notam também melhoras na autoestima e na vida social. Muito importante sempre que haja uma continuidade. É que nem exercício físico. Quanto mais você fizer, melhor para a tua saúde mental, manter uma atividade. E você se sente, inclusive, muito melhor. O que é o principal. Porque a gente quer viver bastante, mas também quer viver bem. Então, o ideal é sempre prevenir. Hoje em dia, a gente sempre fala de prevenção e promoção à saúde. Então, a gente precisa exercitar. Da mesma forma que a gente exercita o corpo, fala em qualidade de vida, a gente precisa melhorar, exercitar, ir à academia. Da mesma forma é a mente. Então, a gente precisa manter a nossa mente ativa. Para qualquer pessoa, independente de ter problemas de Alzheimer, de raciocínio, mas eu recomendo para qualquer pessoa.